Marco Polo, sou Marco Polo, essa noite full solo, uma noite muito importante, e aqui teremos Roman Reigns contra Kingwood. Olha o Hit Row, olha, nós encontramos uma nova casa, olha só, e um pisante. Top Dollar, solta o sonho. Senhoras e senhores, não podemos pensar de muitos menores melhores que recebem tanto. Foi nosso amor o que eles nos abençam, porque eles sabem que estamos em frente, que somos os próximos que são subfacts. Hit Row, Hit Row. Um dos melhores que a gente fica com isso, e cantando conosco. Hit Row, Hit Row. Me o próximo, Hit Row, Hit Row. E me o próximo, Hit Row, Hit Row. É só do Rap, o Hit Row. Top Dollar. A todos que a Shunt e Swirl. Olha, Jinder Mahal, não é chance. Olha, que babaquia vocês estão cantando. Real Slim Shanky. Drop them bars. Solta a batida aí. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Shanty. 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 Ok, ok. O Mahabajah spiu um fogo. DJ Shanky, é hora de acabar com eles ou não? É hora de acertar em uma luz, não. Uh, Uh. Uh. Uh, Uh. Uh, Uh. On oh, uh. Um, uh. Uh, uh. Hit Row, Hit. Hit Row, Hit. Hit Row, Hit. Hit Row, Hit. Hidro 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 More like cringe bro